Fui a minha vida Fui o meu, eu pra mim fui bem Andava a meus pés Mas deixei-me aqui, não fiquei nenhum E agora me sobro um qualquer Sou um plano por trás de mim Sou o que eu só sei Meu resto me quer Estou vivendo pra quem? Um ou dois em um Até quando eu ou eu quiser Sou minha vez, vezes mais Vezes me creio em minha voz A me dizer Seja perfeito enquanto der Sou a cara de alguém Lupado em mim Lupado em mim Quem acorda amanhã Depende se eu me sonho mal Quem não durma amanhã Deve estar me sonhando acordado Se fiquei pra depois Me sei um pouco mais Desse retrato sou eu Mas quem me era? Oh 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 Eu sou eu 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 Me ver Qual de mim Vão me vestir Pra parecer melhor Oh não Oh não Oh não Não vão me dominar Meus amigos Vem e vão